Você quer melhorar seu tríceps, fazer um treino perfeito? Presta atenção, vou mostrar pra você como é que tem que fazer. O que você tem que entender quando treina de tríceps? Que o seu tríceps ele começa aqui no seu ombro e ele vai até o seu cotovelo. Então se você fazer variações de pegada, não muda nada na ativação muscular do músculo, do tríceps. Você tem que fazer variações no cotovelo. Aqui seu tríceps está encurtado. Nessa posição aqui, o tríceps está encurtado e um pouco alongado. E com o cotovelo aqui em cima, ele trabalha de forma alongada. Assim você consegue dar estímulos diferentes para o músculo. O primeiro exercício que a gente vai fazer é aqui com o tríceps, com o cotovelo do lado do corpo. Onde o tríceps está encurtado e vai descer o movimento lá embaixo. A gente vai fazer quatro séries de oito a dez repetições. O segundo exercício, a gente vai usar aqui o tríceps testa com a corda. Eu gosto de fazer desse jeito, trazendo desse jeito. Entendeu? E trabalha bem, movimento bem completo. Volta bem, alonga, aí você explora. Fazer até a fara. Então é usar quatro séries de dez a doze repetições. Último exercício, a gente vai trabalhar com o tríceps alongado. Por quê? Porque ele já está bem tensionado, tá? De tantos exercícios que a gente fez. Então vamos usar esse exercício para alongar o máximo possível. Vamos fazer um francês no lateral. Tenta deixar o cotovelo bem perto da tua cabeça. E sobe. O segredo aqui é você alongar o máximo possível. E subiu. Não precisa esticar o braço lá em cima. Então você causa um encaixe articular. Seu músculo descanso. Então desce. E subiu. Vamos fazer aqui três séries de doze a quinze. Tá, tchau. Tchau. Tchau.